A Cabeceira de Basto A Cabeceira de Basto O Basto representa um guerreiro lusitano. Conta a lenda que na defesa do mosteiro contra os mouros, o seu abade, postado junto à ponte que dava acesso ao mosteiro, gritou Até ali, por São Miguel! Até ali, Basto eu! Atualmente, o Basto personifica a raça das gentes da região. A sua estátua localiza-se na Praça da República, a verdadeira sala de visitas de Cabeceiras de Basto, onde os cheiros intensos dos seus jardins e o repicar dos sinos da igreja alimentam sonhos, histórias e paixões de gente vigiada por este sentinela que se abriga por perto de uma casa que foi de um barão e hoje é a Casa da Cultura. O mosteiro de São Miguel de Refogios de Basto, verdadeira joia do barroco, integra a igreja e o núcleo museológico de arte sacra, a Câmara Municipal e o esternato. Desenhado pelo arquiteto bracarense André Soares, o atual edifício foi construído no século XVIII e está classificado como imóvel de interesse público. O seu núcleo museológico de arte sacra tem um espólio de pinturas e esculturas de enorme valor. Passear pelo Conselho permite perceber porque é que os monjas beneditinos escolheram esta terra. Uma terra rica e sossegada, onde era possível uma comunhão com as forças superiores. A zona norte do Conselho integra o perímetro da Serra da Cabreira, que oferece trilhos pedestres que conduzem os visitantes por lugares surpreendentes e inesperados. Aqui encontramos paisagens únicas e tradições ancestrais. Um espigueiro com 20 metros de comprimento, assente em 12 pares de poiais, está localizado na aldeia de Carrasedo, freguesia de Bucos. Na Casa de Lã, as Mulheres de Bucos executam com mestria as tarefas ancestrais de lavar, secar, esgedilhar, cardar, fiar, torcer, ensarilhar, dubar, tecer e tricotar. O jogo do pau é uma demonstração cultural do que foi outrora a defesa da honra e dignidade deste povo guerreiro e bravo, e muitas vezes serviu para ajustar contas. A Serra da Cabreira, natureza quase selvagem, por onde ovelhas, cabras, bois e vacas se alimentam, vagueiam e se deixam ver e apreciar. Mas também javalis, gamos, veados, corços, coelhos, perdizes e tantas outras espécies de fauna. Também no Centro de Educação Ambiental, se podem apreciar algumas destas espécies de fauna, bem como da flora autóctone. Por todo o lado, a água corre por ribeiros, riachos e rios, onde há bogas, trutas, barbos e libelinhas. Em moinhos de rei, ao longo de uma antiga levada, chamada de víbora, foram construídos no reinado de Dom Dinis, no século XIV, um conjunto de moinhos que transformam centeio e milho em farinha. No meio da serra, a barragem do Oral, alimentada pela levada de víbora, é uma zona de lazer e descanso que encanta o visitante. Uma pista para aeronaves ligeiras e um hipódromo, situados nas imediações dos moinhos de rei, são infraestruturas que acolhem diversas iniciativas e competições nacionais e internacionais. Pela Serra da Cabreira, há também percursos da BTT, que permitem ao visitante desfrutar a beleza natural, enquanto pratica desporto. As aldeias de Formigueiro ou Moscoso, na freguesia de Rio Douro, são redutos de natureza pura, onde se destaca o nariz do mundo. Na Vila de Cabês, encontramos património de grande valor. A ponte sobre o rio Tâmega, referida na obra de Camilo Castelo Branco, está classificada como o Monumento Nacional. A montante, uma pista internacional de pesca desportiva, recebe anualmente dezenas de provas. Por aqui, recantos de lazer com praias fluviais de águas límpidas, convidam ao mergulho e ao repouso. Na Vila de Arco de Baulhe, encontramos o Museu das Terras de Basto. Localizado na antiga Estação Ferroviária, que durante 40 anos cumpriu a sua função como ponto de partida e chegada de tantos viajantes, integra hoje o núcleo ferroviário, onde se podem visitar carruagens reais, utilizadas pelo Rei Dom Carlos e pela Rainha Dona Amélia. É neste Museu das Terras de Basto que podemos partir, a pé ou de bicicleta, pela ecopista até Amarante. Construída ao longo do antigo canal do Caminho de Ferro, o visitante pode contemplar paisagens exuberantes, povoadas por mil cores e cheiros. Amantes de equestrianismo, podem visitar o Centro Ípico, palco de eventos de relevo, como a Feira do Cavalo. Terra de Solares Magníficos, Cabeceiras de Basto possui também outros equipamentos diversificados, como a Casa Municipal da Cultura e a Casa da Música. Escolas modernas, bibliotecas, pavilhões desportivos e tantos outros disponibilizam aos cidadãos excelentes respostas educativas, culturais e desportivas. Exposições, música, teatro e outras atividades são uma presença constante na programação cultural de Cabeceiras de Basto. A Banda Cabeceirense, instituição bicentenária, com sede na Casa da Música, é um autêntico viveiro de excelentes músicos que espalham pelo mundo os sons magníficos das melodias de compositores famosos como o Cabeceirense Joaquim Santos. O cabrito, a vitela, os enchidos, o bacalhau assado com batatas a murro, as couves com feijões, as cavacas, as compotas, o mel, o pão de ló entre outros, tudo isto regado com um vinho verde de boa cepa são pratos de uma gastronomia da excelente qualidade que fazem a delícia dos comensais. Por aqui, há vidas cheias e almas imensas que se agigantam e bailam em festa ao som de cantares populares e de música tradicional, muitas vezes representadas pelo teatro real das suas próprias vidas. partamos, pois, à descoberta desta terra festiva de gente boa e sábia. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto